Olá, boa tarde! Está no ar sua revista eletrônica diária aqui pelo AmazonSat. A partir desse momento, você vai ficar sabendo o que está acontecendo na região mais verde do país de forma dinâmica, interativa e você que está nos assistindo pode participar do nosso programa. Hoje nós temos diversas entrevistas e você pode participar através do facebook.com barra Amazônia Agora. Enviar dicas de entrevistas, bem como de matérias também, através do amazônia agora arroba amazonsat.com.br É uma forma de você tornar a sua revista eletrônica ainda mais a sua cara. Confira agora os destaques desta edição. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, sanciona a lei que regulariza a cobrança quanto ao tempo de utilização de estacionamentos privados. Em Manaus, o evento reuniu jovens empreendedores. A história do líder seringueiro Chico Mendes agora é contada em quadrinhos, disponíveis na internet. Hoje é dia de música no Amazonia Agora. Conheça a banda Cabou Crioulo e a agenda para o feriado. Isso e muito mais na sua revista eletrônica diária. O Amazonia agora é da véspera de feriado prolongado aqui da capital amazonense. Está imperdível. Você viu só os destaques? Tudo isso a gente vai mostrar durante esta edição e muito mais ainda. E vamos começar falando sobre um assunto sério. Aqui em Manaus, o prefeito sancionou uma lei que busca regularizar a questão do preço dos estacionamentos privativos. Todo e qualquer capital sofre bastante. Afinal, estacionar não é uma tarefa fácil em uma grande metrópole ou em uma cidade em crescimento como é a capital amazonense. Confira como vai funcionar na reportagem. Que tempo é dinheiro, praticamente todos sabem. Principalmente donos de estacionamentos e clientes, que costumam correr contra o relógio para não pagar o equivalente a uma segunda hora, mesmo que tenham passado apenas 15 minutos. Uma nova lei que regulamenta o pagamento de estacionamentos em Manaus, foi sancionada na tarde desta terça-feira pelo prefeito Arthur Neto. A população passa com essa lei que foi sancionada por mim, projeto apresentado pelo vereador Wilker Barreto. O povo passa a pagar em estacionamento de qualquer estabelecimento, shopping, hospital ou o que seja, exatamente o tempo que ele permanece estacionado nesses estabelecimentos. Como estava até então, ele pagava a mais. A nova lei entra em vigor no próximo dia 9 de setembro. De acordo com o prefeito, a medida, além de proporcionar ao consumidor o pagamento de um preço justo, vai atraí-los para os centros comerciais. O objetivo é, primeiro, cobrar o preço justo, pagar pelo que se usou. E segundo, sem dúvida alguma, e não é ordem de importância, as duas coisas são igualmente importantes, atrair para esses estabelecimentos mais clientes. Segundo o representante de um dos principais shoppings de Manaus, o diálogo com a prefeitura foi tranquilo e a medida não deve causar prejuízos ao setor. A gente só realmente buscou alinhar operacionalmente como seria. O empresariado não vê de forma ruim a nova forma de cobrança, muito pelo contrário. Se é uma forma de nós atender melhor a população e cobrando de forma justa o que está sendo utilizado, não tem nenhum problema. E a título de conhecimento, a Rádio Baré, que faz parte da empresa de comunicação amazonense Jornal do Comércio, vai completar, no próximo dia 7 de setembro, 75 anos de atividades. Fundada em Manaus, como a voz da Bariceia, tem prestado estimáveis serviços à sociedade e ao esporte amazonense. Parabéns a esse parceiro do canal, que é a sua cara e a sua voz. E hoje é véspera de feriado, como eu falei ainda há pouco. Amanhã se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província e não faltam opções de lazer aqui na capital amazonense. Por isso, a gente convidou o vocalista da banda Cabocriolo para nos dar dicas aí de como vai ser esse fim de semana prolongado. Primeiramente, boa tarde. Muito boa. Embaixo dessa sombrinha ficou até mais agradável o negócio, né? Com certeza. Milton, conta pra gente como é que surgiu esse nome diferente de uma banda, né? Então, é a junção do nosso regionalismo, né? Regionalidade e nacionalidade, né? Cabocla e Crioula. E a gente já está aí há oito anos com esse nome e foi um nome que realmente deu o que falar. Graças a Deus o pessoal sempre. Quando já escuta o nome, né? Já é uma peça publicitária ótima. Escuta o nome, vê a logomarca. São coisas que já dão uma aguçada na curiosidade para escutar o som, né? Milton, já faz tempo que vocês são na estrada. Já, pois é. A gente está há oito anos e tocando música própria misturada com música cover, né? Que é interessante falar isso porque a gente sempre deu uma martelada na música própria. Tem que tocar música cover porque todos os quatro da banda vivem exclusivamente de música. Então, a gente tem que estar fazendo o show também de bazinho. Inclusive, hoje a gente vai estar no Coyote, Coyote Bar, atrás das plechas ali do Dom Pedro. E amanhã, isso é nove e meia hoje, amanhã vai ter o Caldinho, que é um lugar que a gente já faz há sete anos, que é no Parque 10, perto do Mindu, que é uma manifestação popular na rua mesmo, pessoal aí, de graça. Ou seja, vocês irão trabalhar bastante nesse feriado prolongado, né? Começa porão ainda, né? Amanhã é porão do Alemão. Já anota aí na agenda você que está na capital amazonense. Anota aí, anota aí. Você que está vindo passar esse feriado prolongado aqui na nossa cidade, já tem diversas opções de lazer, inclusive curtir a banda Cabocrioulo. Agora, conta pra gente, você falou que a banda é autora de algumas músicas. De onde vem essa inspiração? Pois é, eu acredito que de vivência mesmo. E também, normalmente, a gente acaba incluindo o nosso linguajar, né? O pessoal até diz, pô, vocês são regionais, a gente é regional, mas não porque a gente quer fazer um... De novo, usar essa palavra não usando publicitariamente falando, a gente usa por naturalidade. A gente fala desse jeito, então acaba que as letras vão saindo desse jeito. Mas acabou que o Cabocrioulo tem influência de tudo, de todos os músicos têm suas influências e a gente aceita cada uma delas e tenta misturar, tendo um senso comum no final, pra não virar presepada também, né? Milton, você falou que toda a banda vive da música. É difícil? Na verdade é o seguinte, é aquele esquema, né? Tem mês que dá mais, tem mês que dá menos, né? Vamos supor, agora no meio do ano, sempre é um pouco mais difícil, porque tem o Boia e depois do Boia o pessoal viajou, então, pra outros lugares, volta sem dinheiro. Então, se o público não tem dinheiro pra curtir, a banda também não vai ter dinheiro. Mas isso é um período bom, né? Que é o período chegado do feriado prolongado e tem também outras... Tem festas de formatura, enfim, tem pra todo gosto, né? Não, e depois de um tempo tu acaba aprendendo, né? Esse mês, o meio do ano é difícil, então antes do meio do ano tu já junta e faz um caixinha. Então tu vai aprendendo. É verdade, viver da música não é fácil, mas aí a gente gosta bastante de ver o trabalho de vocês. E você que tá curtindo a nossa programação, curtindo essa entrevista, ficou aí curioso pra saber como é que é o som da banda Cabocrioulo? Então não perca o último bloco, o Milton vai voltar, vai cantar alguns dos sucessos dessa banda que já virou marca registrada aqui da capital amazonense. Agora eu vou falar pra você qual vai ser o destaque do News das Praças do Acre. A ministra Isabela Teixeira abriu ontem a 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente no Acre. Isso tudo você confere logo após ao Amazônia Agora. Nós vamos a um breve intervalo e já já voltamos. Amazônia Agora.